Fala pessoal do canal do Velozão Velozão voltando aqui mais uma vez com o jogo D-Division 2 Tomeiro que não for no canal aí, se inscreva, comenta, compartilha, deixa aquele like Você também tá caindo agora de paraquedas aí também Não é inscrito, aproveita e se inscreva, ativa o sininho aí pra não perder as notificações E vamos embora aqui de D-Division 2 O jogo promete muita coisa aí Também não deixe de visitar aí meus parceiros aí, vou deixar aqui o link na descrição do canal Vamos embora Entrando em área segura Agente pedindo apoio Bom dia, agentes E aí, você D3, velho Vou pegar meus pokebola Mina guiada Eu gosto de jogar de mina guiada O kit também é cortante Não, pô Deixa de pessoal Não, pô Não, pô Deixa de pessoal Eu tenho o que você quer Gente Eu tenho o que você quer, gente Eu tenho o que você quer, gente a casa em px está parecendo a the house agora muito bem porque bola torretinha Tô aqui o bala pra gente ver que estão aqui Vem aqui a gente e dá uma olhada no que eu tenho pra você Estação de criação Não, que essa daqui é a estação de criação Vamos ver O que temos aqui Tô contando os minutos Ah Dispositivo eletrônico detectado Detona com eles a gente A gente Logo vai precisar recarregar Por isso que a divisão tá abandonada, todos os seus estão aqui. Colocionável. Ah, aqui fora, ó. Merda. Isso significa que o Médio está no comando. O teatro tá precisando de baterias novas para os equipamentos de comunicação e o departamento de tecnologia da UD deve ser um bom lugar pra procurar. Vai até lá, vai... Eu já expliquei isso. Não faço a menor ideia de como consertar uma mira holográfica. Conserta essa porra! O teatro tá precisando de baterias novas para os equipamentos de comunicação e o departamento de tecnologia da UD... Vamos andar, então. Vamos andar, então. Hehe, moleque. Ah, gente. N should've anything. Ya, eles tão tratando entre eles, velho. Ah, moleque. Acabou? Ai, graças a Deus É isso aí Vai ficar sossegada, gente Vai, gente O velô não chegou Nossa, leva pra te botar no pulso, véi Tudo que for caindo aqui De começo, galera Pode pegar e botar aqui Riff de assalto Ah, secundário vai ser Riff de assalto, maluco Não Pai da primeira Chegou um desse Riff de assalto aí Não Ô droga Dando sua detalhadora Dando sua detalhadora Esse tá, esse da vida Precisa andar no crítico Esse da vida Da precisão Dando sua detalhadora Deixa Essa vida Dando sua detalhadora Dando sua detalhadora Dando sua detalhadora O que é isso? e aí 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 Eu vou te arregaçar filho da puta Vocês me respeitam, rapaz Eu vou te arregaçar filho da puta Eu vou te arregaçar filho da puta Eu vou te arregaçar filho da puta Ponto de controle Ponto de controle inimigo detectado É que é uma coisa boa A gente tem que pesquisar bastante Pega o detectado É só arma, possui uma arma Tô te falando, maluco Mas eu errei filho Eu quero sopro só Eu vou te arregaçar filho da puta Que garçado Sempre dá uma pesquisada Mais uma máscara 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 Ponto de controle inimigo por perto 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 O que você falou, Maurício, vai falar assim? Eu falo, meu Deus, eu cujo, Carlos. Olha, eu sei que todos... Caramba, Batu! O que você falou? O que você falou? Ache-te caído. Carai... Pedindo apoio. É maluco. Enviando o pedido de apoio. Reviando o pedido de apoio. Ahhhh! Ahhhh! Saca mais! Saca mais! Era pra ter tudo mais na cautela Mas no Mais no Amiguezinho Mas infelizmente Não deu Mais no Brasil Ai, tá com cedo Refém em estado crítico Porra Refém morreu Refém morreu Porra Sacanagem Refém morreu Vamos lá Vamos tentar então Fazer essa bagagem Vamos NPC aqui Estão tudo Mais esperto Estão tipo uma pílula Estão loucão Vai se tratar entre eles mesmo Pedido de reforço enviado Chega lá Vamos botar a torreta E soltar as pokebolas Chega a pokebola A torreta faz o seu justo Essa ziena Essa ziena Ponto de controle inimigo identificado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é tudo galera Dispositivo portátil detectado Dispositivo portátil detectado Olha o luar de sacanagem de novo Vem, vem, vem Entrou ou não? Cadê? Deixou ou não? No Em Ai Vamos Imagina Não Mas Ah 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 O que é isso? 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 Quanto é isso, hein? Até cinco segundos. Agora você tem a liderança do grupo. Um agente se juntou ao seu grupo. Confirmada a chegada do apoio. Enquanto a gente não entra no meu grupo, vamos ver o que que é esse aqui, não, essa filha está me arrumando. Vá, cozinha a hora disso. Vai mano, adentro. Vamos lá. Estou vendo que tem que engaspar assim. Não estamos a fim de sofrer. Estão por aí. Vamos lá. 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 O que é malo? Nada de tudo novo. Tá parecendo até uma espécie de ponte sobre o bico. Procura direito, agente. Deve ter alguma forma de entrar no escritório da Odia. Que porra tá acontecendo aqui? Eu já falei que eu não consigo trabalhar com essas interrupções. Baixa a cabeça, baixa a bola e não surta, Mali. A gente resolve essa porra. Mali. 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 Vai porque é bola Caralho, eles estão sozinhos Caralho 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 Divisam, tem tudo que morrer Vamos lá. Vamos lá. Os hienas me prenderam pra consertar os equipamentos. Se tava esperando encontrar algo de útil aqui, tá sem sorte. Que cabelo doido, Bugistro. Bom, não encontramos as baterias aqui, mas pelo menos você resgatou um civil e isso é uma grande vitória. E quem sabe o Maric possa nos ajudar em algum outro momento. Encerramos por aqui, a gente. Pode ir embora. Vamos embora, moleque doido. Vamos lá. 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 Que podemos melhorar mais aqui né parceiro. O super 90. Não. Não quero super 90 não. Máscara nisso 3, não quero também. A ouvida! Cadê o parceiro? Estou recarregando aqui. É velho. E aí? O que? O que? O que? O que? Vamos! Vamos para a próxima missão! Vamos! Acesse a sala de suprimentos liberado! Acesse a sala de suprimentos liberado! Acesse a sala de suprimentos liberado! Acesse a sala de suprimentos liberados! 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 Bora pra sério, bora pra missão! Quanto mais, tem gente que pegar aqui mais A gente tem que conseguir, acho que o negro vai virar mais rápido aí galera, viu? Vou pegar esse aqui e vou vender tudo Vou achar que vai ficar mais fácil de ir mais na frente O que será que a galera já faz isso? O que é isso? Eu tô... Tchau Tem jeito que toca Animal se aproximando Cabe no acesso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou correndo! Porra! Não está trabalhando! É uma boceira, tipo uma boça Acho que estão dois lugares no andar aí Esse aí Meu parceiro O que é que está de olho aqui? O que é isso? Inimigos próximos de você Deve ser aqui que a maioria dos hienas estão se intocando Vá para o lado certo do complexo e libere a área É doido, foi só um snipado Sim Deve ter um BOMODO É um BOMODO Maia aí seu Batião O que é isso? Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Fico feliz pela preferência. Você vai achar tudo o que precisa. Só o nível 2, vamos ver. É um prazer te ver. É um prazer te ver. Isso encheu meu inventário. Valeu, foi bom fazer negócios com você. Vem aqui, gente. Uma nova lista de trabalho já está disponível. Se favor, perguntar no balcão principal para mais informações. Ah, eu quero pegar isso aqui. Saudações. As máscaras. Valeu pela preferência. Saudação de criação. Fala, galera. Ficando por aqui. Até mais. Foi. Tchau. 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 Tchau.